Estamos em directo. Estou fazendo um pequeno directo. Já está com a gente? Não sei se tenho passagem. Não sei se tenho passagem. Não sei se tenho passagem. Não, por aqui, por aqui. Não, por aqui, por aqui. Bom dia. Vamos lá. 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 Bom dia. Bom dia. Diga-me uma coisa. Qual é a casa que era a antiga escola primária? A que foi construída pelos homens da Várzia? Fica mais acima? É que vai em cima. Tá, obrigado. Bom dia. Como é que chama? Aí é a Várzia. Já tinha dito. Eu pensei que já seria outro. Não é mesmo. Bom dia. Várzia é arco, claro. É. Precisa a freguesia de soares. Porra, e as fotos passam logo no Facebook? Sim, sim, sim. Estou em direto. Isso pode-se ver logo no Facebook? Sim, sim, sim. Não vale para eu subir muito mais. Vamos descer? Sim. Só vim-nos aqui para duas coisas. Uma história muito rápida. Sim, sim, sim. Uma história muito rápida. Uma história muito rápida. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?